Calça cargo a partir de 40 reais, já pensou em comprar direto do fabricante? Short jeans de 22 e jaqueta a partir de 40 reais. Quer comprar agora? Me acompanha até o final. Roda a vinheta. Cheguei o maior fabricante e distribuidor de jeans. Não esquece essa marca, é Stilger Jeans. E deixa eu te falar, em uma das unidades, eu estou em frente ao shopping Valtier, é Rua Vitor Hugo 378, Rua Vitor Hugo 378. E deixa eu te revelar mais uma novidade, você sabia que o Cacá tem grupos de venda com os lojistas mais sérios de maior credibilidade do Brás, de Goiânia e do Nordeste? Então clica aqui, www.cacadobras.com.br Você vai ser direcionado aos grupos de lojistas de maior credibilidade que envia a sua mercadoria com a maior segurança e facilidade. Então se você não pode vir no Brás, não tem problema. Compre apenas das lojas que o Cacá indica, inclusive a Stilger Jeans. E eu estou aqui com o nosso querido colaborador, o Hariel. Nome bonito, Hariel. Obrigado, viu? Pelo convite. Hariel está à frente aqui da Stilger, né? Hariel, todas as vezes que eu venho, ele está em outras unidades. Então a Stilger é o que mais vende aqui no Brás, Hariel. Mas é a maior distribuidora de jeans, esquece. Opa! Ele veio. E olha o preço, qualidade. Não, o preço daqui realmente é o melhor preço, porque olha, calça cargo, a partir de quanto, Hariel? 45 na grade fechada. 45 na grade fechada. Inclusive, essa daqui eu não coloquei, ele não colocou nos manequins, para exatamente eu pegar na mão e mostrar para vocês, ó. Fala da numeração, Hariel. Bora lá, ela que acompanha do 36 até o 46. Nossa, do 36 ao 46? Aí as vezes tem um pessoal que não consegue comprar a grade fechada, mas aí nós vendemos na meia grade. Opa! A meia grade é uma peça de cada. Mas, Hariel, eu vou falar para você. Eu falo para os meus clientes que quem compra mais, ganha mais. Porque, ó, você comprando a grade completa, que vem com 12, a grade fechada vem com 12, né? E a meia grade vem com 6, então. 6 pecinhas. Você tendo 12 peças, você vai ter numeração variada, né? E vai ter uma variedade na sua loja, para não deixar o seu cliente na mão. Uma peça de qualidade, ó. É isso? E ainda em alta ainda. Essa aqui custa quanto? 45 na grade fechada. 45. Certo. 50 reais na meia grade. Opa! Vamos para a vitrine da loja, porque está uma variedade bem grande. O Hariel, ela não é cargo, mas essa daqui, você falou que é uma das que mais vende. Essa é a qual? Só quem vende ela já conhece ela. Ela é Extreme Lycra. A Extreme Lycra, que é a Lycra de verdade. E ela tem numeração? Ela é do 34 até o 46. Do 34 ao 46. Agora, eu vou te mostrar outros modelos de cargo aqui, que está um sucesso. Isso aí, porque está churro. Olha esse verde, esse verde. É verde militar, não é? Isso, está em alta agora. Super em alta. Vai do 36 ou do 38? Até o 46. Até o 46. 36 até o 46. Esse outro modelo, esse outro modelo aqui no jeans, tudo cargo. Gente, 45 reais. Eu consigo comprar calça cargo de 40 reais aqui também? Você quer comprovar? Vem comigo, que eu vou te mostrar agora. Calça cargo de 40 reais. Eu também tenho. Então, ó, essa daqui, Radiel, é 40 reais? Isso, na grade fechada. Rapaz, é barato demais. Gente, lembrando que nós trabalhamos com grade fechada. Somos distribuidores e fabricantes. Olha, distribuímos para o Brás e para o Brasil. Esse paredão aqui de jaqueta, gente. Esse paredão aqui de jaqueta, somente 40 reais a unidade. Ô, Radiel, mas a grade fechada vem com quantas peças? Dez pecinhas. Dez pecinhas? Do P até o GG. Do P ao GG. Gente, olha essa. Ó, tem uma aqui. Todas são bonitas. E olha, tem elastano nelas. Ó. Olha só, com elastano. Essa daqui é linda. Olha que jaqueta linda. Desfiada na barra. Tem numeração. Ô, gente, uma jaqueta dessa você vende, ó. Pagando 40 reais. Qual a sua ideia de preço se você não fosse daqui de São Paulo e vendesse na sua loja no interior? Você venderia uma dessa por quanto, Radiel? Tranquilo por 75 reais. Tranquilo. Ganhando pouco. Ele foi modéstico. Porque aqui nós temos que ganhar no giro. Exatamente. Ó, 75 reais você praticamente compra nas lojas aqui do Braz. Na sua cidade, sabe quanto que eu vendia? 99,90. Tranquilo. Tranquilo. Quer mais novidades? Quer calça plus size? E cargo também? Vem comigo que eu vou te mostrar. Calça plus size nós temos. As nossas plussesas não ficam de fora aqui na Stil. Todos esses modelos aqui são plus size, ó. Essa preta básica tem com um rasgado e tem sem um rasgado? Tem um ela lisa também. Opa, tem ela lisa também. Porque muita gente gosta ela lisa pra trabalho, né? Essa aqui vai pra balada. Então, ó. O jeans... Essa é o wide leg? Isso. Essa é uma flare. Ah, é uma flare no jeans. O nosso plus size vai de quanto, Gabriel? Esse daí é do 46 até os 52. Até os 5, 2. 10 pecinhas também na grade fechada. 10 pecinhas na grade? E 5 na meia grade. Opa. E a cargo? Olha só. A cargo no plus size. Gente, linda. Quanto? Ela tá saindo 60 reais na grade fechada. Certo. E 65 reais na meia grade. Ó, 60 na grade fechada. 65 na meia grade. Você tem a opção de comprar meia grade. Mas eu sempre falo pra você. Compre grado fechada. Porque você vai ter uma opção maior. E calça plus size tem a partir de quanto? Elas tão muito baratas. Essas aí, elas tá saindo 40 reais na grade fechada com 10 pecinhas. 40... Gente, 40 reais. Olha só. O preço da skinny. É o preço da skinny, exatamente. 40 reais no plus size. Ó, falei do plus size. Agora vamos pra calça flare. Que é época de inverno. O pessoal, né? Pede muito calça flare. E tudo isso aqui é uma variedade de calça flare. Ó, calça flare, calça flare, calça flare. A flare tá quanto, Gabriel? A jeans tá saindo 40 reais no pacote fechado. 40? Gente, é barato demais. Quer comprar agora? É só clicar o dedo aqui em cima. Você vai ter uma equipe pra te atender especializada, preparada pra fazer a separação do seu pedido. Distribuímos pra todos os lojistas aqui do Brás e do Brasil. Quer conferir mais novidades? Eu tenho peças aqui a partir de 22 reais. Quer conferir? Vem comigo. Mais novidades aqui na Stilger. Olha, mostrei. Jaqueta de 40 reais. Mas eu tenho outras jaquetas mais elaboradas. Por exemplo, essa aqui de pelinho, ó. Pelo no punho. Olha que linda. E pelinho na gola. Tá saindo 4, Ariel. Essa daí tá saindo na promoção uns 55 reais na grade fechada. 55? Barato. Gente, barato demais a numeração PMG? Do P até o GG. Do P ao GG, 55 reais. Gente, é barato demais, ó. Deixa eu mostrar mais novidades pra vocês. Esse modelo, assim, nas Color, por exemplo. Essas aqui, elas tão saindo 45 reais na grade fechada. Esses aqui modelos. Qualquer uma, 45. Eu tenho, assim, ó. Com elástico na cintura, que a moçada adora, né? As meninas adoram. É estilo um croppedzinho, jaqueta. Ó. Tenho nesse modelo, assim, no Delavê. Tenho, assim, com muito destroyed. Vai de 40. Botão encapado. Botão encapado. Nós temos botão encapado, ó. Tá vendo? Temos nessa lavagem, temos nessa lavagem. 45 reais. Quer conferir mais novidades? Vem comigo. Aí as nossas polucesas não ficam de fora, nas jaquetas. Gente, e essa o Ariel falou que acabou de chegar. Olha que linda. Ela vai do 46 até que tamanho? Até os 52. Até os 52. E o preço dela? O preço dela é espetacular. 50 reais na grade fechada e 55 reais na meia grade. Só 50? 50. Só 50. Gente, 50 por... Eu falo 50 porque é grade fechada. Eu mesmo compraria grade fechada. Mas quer a meia grade? Porque você quer outros modelos, você pode comprar também. Você vai pagar 55. Eu até falo isso, Cacá, muito na meia grade. Porque tem muita loja que não vende meia grade. E aí a Shuga, ela tem esse especial dela. Ela consegue atender a meia grade. Exatamente. E esse modelo aqui, Ariel? Essa aqui também. Ela faz 50 reais na grade fechada. Do 46 até os 52. Do 46 até os 52. E esse modelinho aqui, ela tem elastano. Que linda. Muita gente que já vem de Shuga conhece ela por Fuam. A vai de Fuam. Ah, é? Que legal, que legal. Então você quer comprar aqui na Shuga com mais novidades. Eu tenho itens aqui a partir de 22 reais. Mas eu vou te mostrar muito mais novidades agora. Como nós somos fabricantes, nós temos uma variedade em jeans muito grande. Aqui são as Wide Leg. Ó, essa é o estilo Wide Leg Flare. É isso? Linda, linda, linda. Ô gente, o preço é esse mesmo, Ariel? Isso mesmo. 50 reais na grade fechada. Certo. 55 reais na meia grade. 50 reais na grade fechada. 55 na meia grade. E nós temos uma variedade bem grande. A numeração vai do 36 ao... 46. Do 36 ao 46. Mas nós temos ela na Wide, no plus size. E vou mostrar agora pra vocês. Olha que calça linda, com botão encapado. Um jeans. Esse jeans é o verdadeiro jeans. Ele não tem elastano, não é isso? Isso, ele é um boyfriend. Isso, ele é um boyfriend. Ó, e quanto tá a plus size, Ariel? Essa daí ela tá saindo 60 reais. 60 reais? 60 reais. Que legal. Calça Wide Leg, no plus size, até a numeração 52? Até os 52. Exatamente. Por 60 reais na grade fechada. Isso, meia grade e 65. Meia grade e 65. Gente, lembrando que nós também vendemos peças variadas no atacado. Mas você vai comprar através do site, não é isso? E no site, que a gente já tem um local especial pra atender o pessoal que quer comprar uma peça de um modelo, uma peça de outro. Opa! Isso, já tem. Com preço diferenciado. Todos os preços que nós falamos aqui, é preço de grado fechado e preço de meia grado. Se você quer comprar no atacado, quer comprar uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, cinco peças, dez peças, mas que seja variado, é pelo site, não é isso? Isso, exclusivo. Tem muita gente que não consegue comprar no site atacado e quer comprar só no varejo. E no varejo nós temos também um site só no varejo. Só no varejo? O pessoal consegue fazer a festa lá, escolhe lá o que quer. Rapaz, esse rapaz é bom no que fala, viu? Ele entende o que fala e entende o que faz. Tem mais novidades que eu vou mostrar pra vocês, vem comigo. Deixa eu te falar, lá na vinheta eu falei calça de 33 reais, é isso mesmo, calça você não encontra em outro lugar, porque calça de 33 reais você só encontra aqui. E olha, é praticamente menos, às vezes você vê aí nas lojas, três calças por 100 reais, aqui ainda dá menos, né? É. Mas lembrando que é grátis fechada. Ó, qualquer modelo desse, Ariel? Exatamente. Das Skinny. 33 reais no pacote fechado, 12 pecinhas. Gente, ó, olha cada modelo lindo, olha esse jeans que diferente, olha esse jeans. Skinny, ó, bolsos de trás são funcionais, essa toda de botão na frente, essa nessa cor diferenciada, essa com desfiado na cintura. Olha essa aqui, que linda, gente. Lembrando, Cacá. Pode falar, Ariel. As Skinny da Ixuga, ela é 3% de lycra, ó. Ah, 3% de lycra. Já pensou? 3 calças praticamente você comprando por 100 reais. Mas lembrando, você vai comprar por modelo. Você pode comprar meia grade, que vai vir 6 unidades, ou pode comprar grade fechada, né? Porque aqui, a loja, a fábrica da Ixuga, é a única fábrica que ainda te oferece meia grade. Esse aqui é só um pouquinho. Exatamente. O catálogo da Ixuga é gigantesco. Temos um catálogo atualizado, Ariel? Temos sim. Então, ó, comprar pelo Catar, você vai entrar em contato nesse número de telefone que eu tô deixando, ou também pelo site. E comprar pelo site é melhor ainda, não é isso? Tem o nosso Faz Agilizar também. Por exemplo, tem muito cliente que, às vezes, não quer chamar o vendedor. Ele quer se atender sozinho. Mas tem o Faz Agilizar, que você entra lá, você consegue efetuar a sua compra tranquilo. Que legal, que legal. Então, eu vou mostrar agora short jeans. Cacá, mas a gente tá no inverno. Gente, lembrando que o nosso país é bem tropical, nem todas as regiões estão frias. E comprar short jeans de 22 reais é só aqui na Estil. Quer conferir? Vem comigo. Dins de 22 reais é isso mesmo, é aqui na Estil. Olha o paredão. Mas deixa eu te falar. Olha só, ô, Ariel, eu não entendi muito porque eu me interessei nesse Faz Agilizar. Porque eu sou meio ansioso, eu quero comprar rápido. Como que funciona o Faz Agilizar? Então, o Faz Agilizar é o link, né? Que você pode já colocar o link. Opa, vou deixar aqui embaixo. Já tem o catálogo lá. Se o cliente quer calça, entra na opção de calça feminina. Opa, que legal. Já tem lá o preço da grade fechada e o preço da minha grade separada. Que legal. Só colocar no carrinho. Faz Agilizar, exclusivo. Quando o cliente finaliza a compra, lá já tem os dados pra você preencher o ônibus, o guia, o destino. Não tem erro nenhum. Finalizou com os dados, a gente já... Que legal, que legal. A Stilger saiu na frente aí em muita comodidade, né? É muito fácil. Então, ó, voltando aqui pra o short. Por exemplo, short jeans, grade fechada com quantos, Ariel? 14 pecinhas, do 34 até o 46. Do 34 até o 46. Nós temos uma variedade de shorts bem grande e todos os modelos a partir de 22 ou é 22? Então, esses são os, né, os que chama. Certo. A gente tem que ter esse. Exatamente. E tem cliente que gosta mais os de barrinha, que é o que eu mais compreendio, que são aqueles lá em cima. Os lá em cima, botão encapado, todo de botão, com zip, com riqueza de detalhe. Aqueles são os filézinhos. Tem que ter, né? Tem que ter. E a partir de quanto aqueles modelos? Aqueles ali estão saindo 27 reais na grade fechada. 27 reais na grade fechada. Ariel, e essa jardineira também que o pessoal pede bastante? A jardineira tá saindo 45 reais na grade fechada. Nossa, é barato demais, gente. 45 reais? Barato demais. Grade fechada com quantas peças? 12 pecinhas também. 12 pecinhas. 12 pecinhas. Que maravilha. Agora vem pra cá que eu tô no paredão de plus size das bermudinhas, barra dobrada, tem desfiadinho, tem mini saia. Olha que lindo esse aqui, ó. Olha que lindo esse aqui, boyfriend, né? Temos com elastano também. Ó, bastante elastano. Short saia. Esse um short saia lindo. Além do Daiane, ó, falta você aqui. Quanto tá os shorts no plus size? Tá 40 reais. Por incrível que pareça, 40 reais na grade fechada. Nossa, gente, é barato demais. Você não encontra em outro lugar. Eu tô te falando do maior distribuidor. Exclusivo, eu vou falar aqui com você, tem muita gente que entrou na parte do air commerce. Certo. E precisa de mercadoria, e a gente tem. Opa. Que a gente tem quantidade do que a gente vende. Ah, estilo dropship, é isso? Isso, às vezes muita gente vende anúncio, né? Sim, sim. Pode fazer um anúncio com a iSugar que a iSugar te garante. Olha só que maravilha. Vocês entenderam? Olha, você pode fazer, digamos, você posta aí na sua página uma peça dessa e você revendeu. Porque o bacana de trabalhar dessa parte do e-commerce é que você, quem tá do outro lado, não precisa ter a mercadoria em si. Divulgou a mercadoria, vendeu, você corre aqui. Já corre e compra. Exatamente, compra e envia para o... Que legal. Isso é muito bom. Ô, Hariel, forma de pagamento. É, Pix, transferência pelo site, pelo cartão. Maravilha. Então, no site, nós aceitamos cartão de crédito. Olha, Pix, transferência, depósito. Lembrando que a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem ok. Enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, avião, cegonha. A gente só não perde venda. A quantidade para envio. A iSugar também tem esse especial dela. A partir de 12 pecinhas já consegue efetuar a sua entrega. Opa, 12 pecinhas. Gente, a partir de 12 peças, principalmente as grados fechadas. A gente só falou de grado fechado e meia-grado. Você quer comprar peças variadas no atacado é pelo nosso site. Isso, lá no site do varejo você já consegue comprar uma ou duas peças já com envio. Opa! É o frete, né, que eles mesmos que pagam. Ariel, só para quem compra no varejo, que eu recebo muito, meu canal é atacadista, e claro que todo mundo que compra já compra em quantidade. Sim, sim. Por exemplo, a diferença, essa daqui na grado fechada, no atacado, a cliente lá do interior, ela quer duas saias dessa. Sairia quanto, mais ou menos? Então, ela vai comprar lá no site do atacado. É? É. Em média o quê? R$35? Não, R$27, R$28. Ah, gente. Duvidar, acho que até como R$25. Então, vale muito a pena você também comprar para você, para a família, para presentear, comprando pelo site e a gente envia para todo o Brasil. Lembrando que o frete sempre por conta do cliente, tá? Mas, cotamos sempre o melhor frete, não é isso, Ariel? A gente entrega muita excursão, muita gente consegue comprar isso, inclusive, exatamente. A pessoa consegue comprar lá pelo site do atacado e aí consegue mandar a gente entregar nas excursões por aqui. Opa! Então, não paga o frete, só paga o do ônibus. Exatamente, do ônibus, exatamente. Então, Ariel, obrigado. Nada. Sucesso, viu? De verdade. Rapaz muito bom, sabe do que fala e sabe do que faz. Então, está à frente aqui da Stilger. Muito, muito, muito obrigado. Não deixem de acionar o sininho aqui em cima para receber todas as notificações do YouTube, principalmente aqui da Stilger Jeans. Beijos e próximo vídeo. Tchau. Tchau.